Você já deve ter tido um amiguinho assim na turma quando era criança. Aquele menino cheio de frescura, mimado, que só topava brincar se a brincadeira seguisse as regras dele. Se o resto da molecada não aceitasse brincar ou jogar do jeito que ele queria, o mimadinho fazia bico e dizia Então eu não brinco mais! E ia embora. Claro, ele ficava por perto esperando o resto da molecada chamá-lo de volta e ceder aos seus caprichos. E isso é o que aconteceu hoje com a Vera Magalhães, que por causa do Elon Musk fez biquinho, disse Então eu não brinco mais! E saiu do Twitter pra alegria de todos! A jornalista Verba Magalhães, digo, Vera Magalhães, anunciou sua saída do Twitter. A atitude da apresentadora do Roda Viva foi motivada pela treta entre Elon Musk e o ministro do Sovete e Tribunal Federal, Alexandre Uglande. Um embate que tem movimentado a mídia e a opinião pública desde o último fim de semana. Em publicação na manhã desta terça-feira, Vera disse A partir do momento em que uma rede social vira uma arma para o dono fazer política, falar em liberdade é piada. Quem está aqui está topando as regras do jogo de Elon Musk e usando sua expertise, seu trabalho, para alavancar sua arma política. Por isso, a partir de hoje, não estarei mais participando. Olha só que beleza! A Playmobil descobriu que dá pra sair das redes em vez de censurá-las. Parabéns, Vera! Uma pergunta. Ela vai sair da rádio CBN também, do Grupo Globo? Ou ela acha que os donos não usam a emissora para fazer política? E também fazendo um contraponto ao que ela disse. A partir do momento que um ministro do STF usa seu cargo para fazer política, falar em liberdade é piada. Engraçado como a Vera nunca se incomodou com isso. Ministro da Suprema Corte agir como político para ela? Tudo bem. Agora, o dono do Twitter ter uma posição política? Aí não pode. Mas, de todo jeito, o discurso da Vera é engraçado. Para começar, ela fala que quem está no Twitter está topando as regras do Elon Musk. Quais regras? A de liberdade de expressão. Para todo mundo. Só isso. Não tem censura ao pessoal de esquerda. Não tem perseguição ao pessoal de esquerda. Não tem boicote ao pessoal de esquerda. Como se fez por anos com os usuários de direita. Só igualdade de tratamento para todo mundo. Seja conservador ou comunista, liberal ou socialista, católico ou ateu. Mas a Vera e a esquerda não querem ver a direita ser tratada como gente. Porque sabem que se jogarem em igualdade de condições com a direita, vão perder todas. E para uma jornalista profissional que tem programa na TV, em rádio e décadas na profissão, pega mal ter tweets com o engajamento ridículo dela. A média de 15, 20 curtidas por tweet são uma prova viva da irrelevância da Vera. Quem vai chamar a Vera para palestras, trabalhos de mestre, de cerimônia e outros jobs assim, vendo o quanto ela é sem público, desmoralizada e zoada a cada tweet? Não dá para brigar com os números. E o problema da internet é esse. Escancara o quanto esse pessoal que vive de imagem, na verdade tem pouca repercussão. Pouca gente interessada no que eles têm a dizer. E isso é ruim para os negócios da Vera. Imagina uma marca que quer contratar um jornalista tipo ela, vai visitar o tweet dela e vem em tempo real a molecada do bairro amarrando lata no rabo da Vera e jogando birimbinha nela. Imagina o quanto deve irritar para a Vera Magalhães, a Eliane Canhotete, a Madeleine Láxco, ver que elas têm menos engajamento do que um cara que usa um desenho de um véio no perfil e se chama Joaquim Teixeira. Pelo jeito, a Vera gostava das regras do Twitter antes, quando ele era uma arma política da esquerda, que só bania, censurava e prejudicava quem era de direita. Ela deve sentir falta daquela época em que quem a chamasse de Playmobil tinha a conta derrubada por discurso de ódio. Limitamos temporariamente algumas das funções da sua conta. Por quê? Por isso. A Vera decidiu fugir do Twitter só porque agora nós, os plebeus da direita, deixamos de ser perseguidos e censurados e temos o mesmo direito à liberdade de expressão que ela sempre teve. Não aguentou um dia de igualdade de condições. Imagina se a Vera tivesse que viver como nós, da direita, que passamos mais de 10 anos sendo censurados, denunciados, suspensos, banidos do Twitter, e em vez de fugir, sempre voltávamos. E que ainda hoje sofremos todo tipo de censura, castigo ou checagem injusta no Instagram, no Facebook, no TikTok, redes totalmente de esquerda. Vera não aguentaria viver meia hora na nossa pele, já estaria pedindo pinico. E se a Vera Magalhães passou toda a sua estadia no Twitter sendo zoada pelos usuários, nada mais justo e poético do que ela ser zoada em grande estilo, também em sua despedida. O deputado federal Nicolas Ferreira ironizou a saída da Vera. Obrigado, Elon! Imagina a avalanche que se seguiu de pessoas agradecendo ao Elon Musk pela graça concedida e torcendo para que o próximo a seguir o exemplo da Vera fosse o Felipe Neto. Jornalistas como a Vera Magalhães, não tem musculatura para aguentar o Twitter. São pessoas de ego frágil. Como a extrema direita é fácil de atacar, pois não tem apoio em nenhum lugar da elite, foi prazeroso ficar ao lado dos artistas, dos procuradores vermelhos, dos jornalistas globais por um tempo. Agora que quem luta pela liberdade de expressão, inclusive a sua, Vera, tem seu primeiro aliado realmente forte, você foge com o rabo entre as pernas. Jornalismo de coragem! A Vera Magalhães foi a primeira camicaze do establishment do jornalismo a tentar vender que o Twitter não é útil para a esfera pública, mas só um instrumento da extrema direita. Segurou a bronca porque tem uma mamata no Roda Viva. Quantos irão seguir o exemplo? Ao contrário de Daniela Lima, a Vera Magalhães cumpriu a promessa e saiu do Twitter. Resta saber se o Roda Viva vai continuar usando a rede social para divulgar os cortes do programa. Assim como uma criança mimada que resolve não brincar mais só porque não pode mais ditar as regras da brincadeira, Vera Magalhães saiu do Twitter. Mas em vez de uma turma pedindo para ela voltar, o que tivemos foi o Twitter inteiro tirando o sarro dela e achando que o lugar ficou melhor. Obrigado, Elon Musk. Gente, esse ômega 3, os médicos estão recomendando. Não tem um dia sequer, Cristina, que a gente não veja, não escute, não leia sobre o ômega 3, os profissionais da saúde recomendando, gente. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.